Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos. Mais uma vez estamos juntos meditando esta carta belíssima do Papa Bento XVI. Pés salve, salvos pela esperança. E você que continua conosco, é sempre uma alegria tê-lo conosco. Meu nome é Frei Marcos Vinícius, sou carmelita mensageiro do Espírito Santo. E estamos fazendo uma série sobre a carta do Papa chamada Pés salve, salvos pela esperança. Meditando sobre algumas questões escatológicas, meditando sobre a teologia escatológica também do Papa Bento XVI. Nosso querido também, em muitos lugares reconhecido como Hatzinger, Josef Hatzinger. Um dos maiores teólogos ainda vivos na igreja. E que o Senhor continue abençoando a vida desse nosso amado e querido Papa. Papa emérito, mas não deixa de ser verdade, de ter verdadeiramente a sua grandeza. Hoje nós vamos meditar, a partir do número 38, em que consiste a grandeza da humanidade. E o Papa vai afirmar o que consiste a grandeza da humanidade. Diz ele, determina-se essencialmente na relação com o sofrimento e com quem sofre. Porque é interessante, o sofrimento nos nivela a todos. Ninguém no sofrimento pode se arrogar ser maior do que o outro, melhor do que o outro. Porque o sofrimento nos nivela a todos. O sofrimento nos coloca numa situação aonde somos chamados a ver nele um lugar também apropriado para o exercício da esperança. E é sobre isso que o Papa continua falando. O sofrimento humano é também lugar de exercício da esperança. E ele continua, isso vale tanto para o indivíduo como para a sociedade. Uma sociedade que não consegue aceitar os que sofrem e não é capaz de contribuir mediante a compaixão para fazer com que o sofrimento seja compartilhado e assumido, mesmo interiormente, é uma sociedade cruel e desumana. A sociedade, porém, não pode aceitar os que sofrem e apoiá-los no seu sofrimento se os próprios indivíduos não são capazes disso. E por outro lado, o indivíduo não pode aceitar o sofrimento do outro se ele pessoalmente não consegue encontrar no sofrimento um sentido, um caminho de purificação e de amadurecimento, um caminho de esperança. Então é interessante essa lógica de encontrar sentido no sofrimento. Encontrar no sofrimento um lugar de amadurecimento. Encontrar no sofrimento um caminho de esperança. Porque às vezes a vida parece boa quando tudo está bem e, de fato, o nosso desejo é que possamos ter uma vida feliz. Claro, quem não deseja ter uma vida feliz? Mas nem sempre quando tudo caminha na sua rotina aparentemente tranquila é um sinal real e verdadeiro de que nós estamos bem entre nós e de que nós estamos bem com Deus. Às vezes um sofrimento mais universal, um sofrimento que atinge a muitos pode ser um sofrimento que nos questiona a respeito da qualidade do nosso amor diante daquele que sofre. Como nos aproximamos? Como nos fazemos presente? Como estamos juntos? Como consolamos? Como cuidamos uns dos outros? Como ajudamos uns aos outros a nos levantarmos diante de situações difíceis? Ou seja, pode ser um lugar excelente para aprendermos autenticamente a viver e a praticar a esperança. Aceitar o outro que sofre significa, de fato, assumir, de alguma forma, o seu sofrimento. De tal modo que este se torna também meu. Mas precisamente porque agora se tornou sofrimento compartilhado, no qual há a presença do outro, esse sofrimento é penetrado pela luz do amor. A palavra latina consolation, consolação, exprime isso mesmo de forma muito bem sugerindo um estar com na solidão, que então deixa de ser solidão. Mas a capacidade de aceitar o sofrimento por amor do bem, da verdade e da justiça é também constitutiva da grandeza da humanidade. Porque se, em definitiva, o meu bem-estar, a minha incoluminidade é mais importante do que a verdade e a justiça, então vigora o domínio do mais forte, então reina a violência e a mentira. Uma pequena palavra utilizada pelo Papa aqui, consolação, consolácio, nos traz à memória uma figura muito interessante dos evangelhos, que é a figura de Lázaro. Você sabe que o nome Lázaro significa Deus consola, Deus auxilia, Deus conforta, Deus anima. Consolação e viver a consolação e exercer a consolação é ser, de certo modo, uma presença de Deus diante daquele que sofre. Amar é justamente isso, amar é ajudar, aliviar o sofrimento de uma outra pessoa. Seja pela minha palavra, seja pela minha oração, seja por uma carta, seja por um telefonema, de uma ou de outra maneira, uma mensagem, de uma ou de outro modo, quando eu tento consolar alguém, com a presença ou com a palavra, eu estou exercendo um ministério também de consolação, de ajuda e Deus está atuando através da minha vida. Porém, continua o Papa, a verdade e a justiça devem estar acima da minha comodidade e incolumidade física, senão minha própria vida torna-se uma mentira. E, por fim, também o sim ao amor é fonte de sofrimento, porque o amor exige sempre expropriação do meu eu, nas quais me deixo poder e ferir. O amor não pode, de modo algum, existir sem esta renúncia, mesmo dolorosa a mim. Se não torna-se puro egoísmo, anulando-se deste modo, a si próprio enquanto tal. Quando ouvimos essa declaração do Papa Bento XVI, que a verdade e a justiça devem estar acima da minha comodidade e incolumidade física, senão a minha própria vida torna-se uma mentira, nós vemos como é importante hoje tomarmos um posicionamento realmente em favor da verdade e do amor. Quando nós nos posicionamos claramente como cristãos a favor da verdade de Deus, a favor da justiça, a favor de todos os meios que promovem a dignidade humana e promovem a glória de Deus através da vida do homem, nós estamos realmente buscando encaminhar a nossa vida para a verdade. Quando nós buscamos viver assim, mas quando nós vivemos de maneira desatenta, se preocupando somente em se autopreservar, quando a nossa vida é uma tentativa constante de não dar-se, de não oferecer-se, de não entregar a vida pelo outro, de não esvaziar-se para que o outro também seja comigo, eu estou na verdade perdendo a vida. Ele diz que a vida também, o amor exige sempre expropriação do meu eu. Às vezes a glória de Deus, às vezes o testemunho do amor de Cristo vai exigir também com que às vezes eu seja podado, às vezes eu seja incompreendido. Por isso, se estamos do lado da verdade e da justiça, a primeira preocupação não deve ser conosco mesmo, mas a primeira preocupação deve ser com o outro, se eu não agir, se eu não fizer, se eu não ajudar, como ele estará? E não como eu estarei, mas é como ele estará? Continuemos, queridos, a consolação do amor solidário de Deus. A partir de lá entrou em todo sofrimento humano alguém que partilha o sofrimento e a sua suportação. A partir de lá se propaga em todo sofrimento a consolação, a consolação do amor solidário de Deus, surgindo assim a estrela da esperança. Certamente nos nossos inúmeros sofrimentos e provas sempre temos necessidade também das nossas pequenas ou grandes esperanças. De uma visita amiga da cura das feridas internas e externas, da solução positiva de uma crise, etc. Nas provações menores, esses tipos de esperança podem mesmo ser suficientes. Mas nas provações verdadeiramente graves, quando tenho de assumir uma decisão definitiva de antepor a verdade ao bem-estar, a carreira e a propriedade, a certeza da verdadeira grande esperança de que falamos faz-nos necessária. Para isso precisamos também de testemunhas de mártires que se entregaram totalmente para que Nolo manifestem dia após dia. Temos necessidade deles para preferirmos mesmo nas pequenas alternativas do dia-a-dia, o bem, a comodidade. No entanto, esta capacidade de sofrer depende do gênero e da grandeza da esperança que trazemos dentro de nós e sobre a qual construímos. Os santos puderam percorrer o grande caminho do ser homem no modo como Cristo percorreu antes de nós, porque estavam repletos da grande esperança. O Papa sempre volta novamente precisamos recorrer ao testemunho dos santos, precisamos recorrer ao testemunho dos mártires, precisamos ser motivados no amor por alguém que amou até doer, amou até sofrer, amou até morrer, amou até expropriação do seu próprio eu, amou através da renúncia, amou através de tribulações, verdadeiramente sentiu na pele, no corpo, no coração, na mente o que é amar e o que significa sofrer por aqueles e por aquele que se ama, ou seja, viveram a grande esperança. interessante teologia do Papa Bento XVI é uma teologia dos santos, quando a gente começa a ler os livros do Papa Bento XVI é recorrente as citações dos santos, a preocupação deles é trazer o melhor que existe no depósito da fé que é a vida dos santos onde a glória de Deus se manifestou através de vidas humanas. Por isso somos chamados a essa grande esperança, a antepor a verdade ao bem-estar. Mesmo que isto sacrifique carreira, propriedade, devemos colocar a verdade à frente, senão esse mundo continua envenenado, contagiado pelo mal, pela mentira, pela falsidade, pelos interesses obscuros e perversos. oferecer como contribuição na economia do bem. Essa parte aqui é fantástica do Papa Bento XVI. Número quarenta e a gente termina com ela. Gostaria de apresentar ainda uma pequena observação, não sem importância para os acontecimentos de todos os dias, fazia parte de uma forma de devoção talvez menos praticada hoje, mas não vai ainda há muito tempo que era bastante difundida a ideia de poder oferecer as pequenas canseiras da vida cotidiana, que nos ferem com frequência como alfinetadas mais ou menos incômoda, dando-lhes assim um sentido. Nesta devoção houve sem dúvida coisas exageradas e talvez mesmo estranhas, mas é preciso interrogar-se se não havia de algum modo contido nela algo de essencial que poderia servir de ajuda. O que significa oferecer? Ele coloca a pergunta. era uma antiga prática, ele está falando aqui de uma antiga prática, talvez muitos de nós ainda trazemos presente no nosso modo de viver, que podemos oferecer as nossas canseiras diárias ao Senhor, que podemos oferecer aquilo que nos incomoda, aquilo que nos inquieta, aquilo que tenta roubar a nossa paz, nós podemos fazer com que essas pequenas situações sejam colocados dentro do grande mistério de redenção do Senhor. Unir os nossos pequenos sofrimentos ao seu grande sofrimento, oferecer aquilo que nos custa no nosso dia a dia, como meio de, através do ato, agir em esperança. O que significa a esperança? E ele mesmo responde, essas pessoas estavam convencidas de poderem inserir no grande compadecer de Cristo as suas pequenas canseiras, que entravam assim, de algum modo, a fazer parte do tesouro da compaixão de que o gênero humano necessita. Deste modo, também as mesmas pequenas moléstias do dia a dia poderiam adquirir um sentido e contribuir para a economia do bem, do amor entre os homens. Deveríamos talvez interrogar-nos se verdadeiramente isso não poderia voltar a ser uma perspectiva sensata também para nós? voltarmos novamente a oferecer os nossos pequenos sacrifícios e começar a perceber que a nossa vida, toda a nossa vida, ela está conectada ao grande mistério de salvação de Jesus e assim contribuímos para a economia do bem e do amor entre os homens. Às vezes suportar uma situação, às vezes evitar de maneira maldosa uma discussão, às vezes evitar uma palavra ou dizer algo que possa machucar ou ofender alguém, demonstrar um gesto de amor, uma atitude de amor, mesmo quando o outro não compreenda o meu jeito de ser, o meu modo de ser, mas manifestar amor para com ele, atenção para com ele, ou seja, através do meu dia-a-dia oferecer pequenos sacrifícios como um modo também de gerar grandes esperanças de renovação, de relacionamentos, de comunhão, os grandes processos começam com pequenas atitudes, com atitudes simples, as grandes mudanças começam assim, às vezes achamos que mudamos o mundo somente se nós estivermos em momentos muito intensos de oração, aí talvez aconteça algum milagre de uma hora para outra e as coisas se transformam e às vezes enganamos, nos enganamos, porque são nos pequenos detalhes da vida aonde se revela a intensidade do amor de cada coração. Que o Espírito Santo nos ajude a também buscarmos trazer essa grandeza dentro de nós, essa magnanimidade de coração. a grandeza da humanidade se reconhece na capacidade, essencialmente na capacidade que ela tem de compartilhar os sofrimentos uns dos outros. Que a grandeza do nosso amor também seja manifestado na capacidade que nós possamos ter de compartilhar também os fardos, as dificuldades, as batalhas uns dos outros pela palavra, pela oração, pela compaixão, através de uma esperança manifestada também em atitudes simples do dia a dia, mas que quando feitas com amor fazem uma grandiosa diferença. Que o Deus Todo-Poderoso possa derramar sobre a sua vida a sua bênção e a sua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.